Olá, alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos continuando aqui para sair do estado de Pernambuco, saindo do estado de Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo. Participe do canal, se inscreva no canal. Maru vivendo no mundo. Alô você. Estamos aqui, ó. Posto fiscal a 500 metros. Estamos saindo de Pernambuco, saindo de Pernambuco. Saindo de Pernambuco, chegando ao Ceará. Ceará, não Ceará. Ceará, não Ceará. Jati, 11 quilômetros. Prédio do Santo, 95. São José do Morte, 107. Vida do estado. Vida do estado de Pernambuco. Olha o celular aí, negão. Pensa quando tem fiscalização, viu? Tá ligado, negão? Aqui em Paratê, agora, fiscalização. Isso aí, né? É a desbalança, né? É, não é a fiscalização do caminhão do governo do estado do Ceará. Aqui é o meu lado da fé. Olha a reta. Continuamos com a reta. Dentro da bolsa, né? Dentro daquela que essa reta não come mais na reta, não. Porque na ladeira eu come mais no meu, né? Mas dentro da bolsa que essa reta. É, mesma reta. Até já tinha essa reta. Dentro da reta que você come? 11 quilômetros. Tem a transposição lá na fronteira de transposição aí. Oi, Ronaldão. Tá gostando da viagem? Estamos aqui em Jatim, na transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco aqui em Jatim. Aqui já é Ceará. Jatim, no Ceará. Só pode entrar pessoas autorizadas. Aqui é a transposição do Rio São Francisco aqui em Jatim. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Não pode entrar, né, amigo? Mas tem dia de visitação, tem. Nem um dia, né? Mas tá funcionando a transposição. Segundo o companheiro falou ali, tá... Ele não tem informação que possa dar, porque não sabe, né? Realmente a função dele aqui é só vigiar, né? Mas é como se... Tá parado o projeto, como se, em todo, né? Então aqui estamos na transposição. Eu já passei aqui uma vez e a água derramou na lei. É a coisa mais linda do mundo. Tá no canal aí. Olha no canal. Maru, vivendo no mundo. Pode olhar no canal. Proibido banho e pesca. Lei federal. Não pode tomar banho. Negão! Estamos aqui na transposição do rio São Francisco. Está parado o projeto aqui. Segundo uma pessoa me disse na internet, que é assim. Na época de Bolsonaro, ele fez com urgência, né? E teve umas coisas que quebrou depois. Aí depois ele quer botar a culpa em Lula. Quem fez com urgência foi Lula. Lula lá! Lembre o seguinte. Em breve, isso aqui estará funcionando. Eu passarei aqui outra vez e levarei até vocês as informações do canal. Maru, vivendo no mundo. Transposição do rio São Francisco. Está parado, mas a água está caindo lá. Está em água lá. Por enquanto está parado, mas logo, logo voltará a funcionar a transposição do rio São Francisco aqui em Jati, no Ceará. Jati, no Ceará. Está passando água, mas pouca, né? Mas continua passando água. Não está como a gente queria, né? Mais água maior. Pode ver que a água está passando. Com correnteza ali. Olha a correnteza ali embaixo, aí. Está vendo a correnteza? A água está passando. Só que a gente está passando como a gente queria, para que passasse mais água. Mas está passando água, certo? Então, quer queira, quer não. Está alimentando todo o leite, né? Não está o volume ideal. Mas, segundo eu soube, então a gente tem as bombas. As bombas, para colocar água aqui do São Francisco, no sertão nordestino. No sertão nordestino. A ponta chega a balança. E aqui está a barragem Jati, Pernambuco. Jati, Ceará. Aê, companheiro. Vai para cá, meu irmão. Ai, meu Deus. Deus me livre. Os homens estão mortos, Jesus. É uma obra incrível. Aqui no canal de transposição do Rio São Francisco, em Jati, no Ceará. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Vocês irão ver também a questão lá perto de custódia. Lá perto de custódia tem a transposição. Aquele é outro canal, né? Esse canal aqui passa em Salgueiro. Passa em Salgueiro, né? Vem da região ali de Salgueiro, Pernambuco. A transposição do Rio São Francisco. Participe também do canal. É, chega a balança, Pernambuco. Chega a balança. Maru, bebidas, Brasil. Toda bebida tem que ter 95% de água. 95% de água. Água é vida. Água é importante. Ai, Ronaldo. Ai, legal. Maru, vivendo no mundo. A transposição do Rio São Francisco. Pernambuco, chatinho, Pernambuco. Nós não é essa posição. Tá ali, água caindo ali, olha. Quer, quer, quer? Não, o leite tá... Oi, tá passando água. Não tá o volume ideal, entendeu? A água tá passando ali, ó. Entendeu? Entenda o que eu tô dizendo. Pra ser um... Assim, duas vezes esse volume seria o ideal. Porque não é mais do que isso, não. Entendeu como é? Agora só que a bomba deve tá mandando pra lá. Agora não tá mandando o ideal, né? Ali é 24 horas por dia, Ronaldo. Veja como é que tá aí. Só que não tá o ideal, né? Ali é o... Ali é... Em cima do teto, pra não cair água. E ali é a composta, aquele negócio amarelo ali em cima é a composta. É, aquela composta ali em cima é a água, desce do cano grosso. Aqui de lado é o sangradouro, o vertedouro, né? O sangradouro. Entendeu? Entendeu, Ronaldão? Diga aí, Ronaldão. Diga alô. Alô, Ronaldão. Alô, Maru, virei do mundo. Alô, Maru, virei do mundo. Alô, virei do mundo. Tapa quinto. Vamos embora? Vamos embora. Pergunta aí. Alô, Maru, virei do Brasil aqui em Jati, Pernambuco, Jati, Pernambuco, Jati, Pernambuco, Jati, Pernambuco, Jati, Pernambuco. Alô, Maru, Virei do Brasil aqui em Jati, Pernambuco, Jati, Pernambuco. Alô, você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal, se inscreva no canal. Em Jati, Pernambuco, deixando a marca de Maru, Virei do Brasil, Virei do Brasil, em Jati, Pernambuco. Participe dos canais, se inscreva no canal. Forte abraço no coração. Barragem de Jati, Barragem de Jati, Projeto do São Francisco, aí. Barragem de Jati, Projeto do São Francisco. Estamos chegando em Jati, 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 Cheguei, Jati, Fui, Jati, Fomo, Jati, Cheguei, Jati, Jato, vai pra todo canto. Estamos chegando em Jati, no Ceará, Jati, no Ceará. Olha você, Maru, vivendo no mundo. Estamos eu, Ronaldão e Ronaldinho, Ronaldinho e Ronaldão. Estamos chegando no Cearázão. Bem-vindo a Brejo Santo, Jati e tudo mais. Mas aqui é Jati, Jati. Já que eu fui, cheguei, já que eu cheguei, cheguei. Cidade de Jati, no Ceará. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Jati. Estamos chegando em Jati, no Ceará. Aqui no Jati, tem um posto BR. Se você passar aqui no BR, dê um abraço no Jorge. Jorge é o dono do posto aqui, BR de Jati. É nosso conterrâneo de Cumaru, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Jati, população 8.130, 8.130. Vamos lá no posto, olha o posto lá na frente. Vamos lá no posto, dá um abraço em Jorge. É o posto dele aí, companheiro, aí. O posto aí do posto, Jorge. Nosso companheiro Jorge. Cheguei aqui em Jati, dê um abraço nele. Quem mandou foi o Maru. Ele tá logo ali, parece que ele tá ali. Vai direto, companheiro. Vamos entrar no posto. Vamos entrar aí, pra ver ele. Vamos entrar no posto aí, só um minutinho. Falar com um amigo conterrâneo de Jati. Vamos lá, ver se ele tá... Parar do lado dos caras ali. Parar do lado dos caras, rapaz. Pra saber se ele ainda vai perder tempo. Se ele ainda tiver, deve fazer o que aí? Nada. Agora tem pra ir pra dar, né? Descer lá. Pra quem é pra onde? Salgueiro. Estamos passando aqui em Jati. Deixamos um abraço ali pra Jorge. Jorge, meu irmão. Um grande abraço de Maru. Maru vivendo no mundo. Deixou um abraço aqui pra você no seu posto. Aqui na cidade de Jati. Jati. Jati, população 8.130. Área, 312.524 km². A altura, 435 metros de altura. A distância pra Fortaleza. 525 metros, quilômetros, pra Fortaleza, Ceará. Estamos aqui em Jati, Jati. Jati. Jati no Ceará. Alô você, Maru vivendo no mundo. Acabamos de sair do posto aqui de Jati, da BR. Do amigo Jorge. Alô você. Estamos aqui passando em Jati, Jati. Em direção à Missão Velha. Missão Velha é a terra do nosso companheiro que morreu. O amigo médico lá de Kumaru. O grande médico lá de Kumaru que trabalhou em Kumaru. Doutor Miguel. Doutor Miguel faleceu com a coronavírus. Mas o grande médico lá da nossa cidade, Kumaru. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Acabamos de passar em Jati, Jati. Jati, Ceará. Jati, não Ceará. Alô você. Uns amigos aqui. Um dia chuvoso. Estamos indo em direção ao Juazeiro, Juazeiro. Grande beijo no coração. Participe do canal Maru, vivendo no mundo. Em Jati. Jati. Jati, Jati comigo. Ceará. Não escuta não, minha gente. Que é o que é o que é que está fazendo aqui? Vai, budo. Vai, budo. Será? Será que está gravando ou não? Isso aqui está reparado. Será? Só que dedo vende. Bota em vez no coração. Vai ser pausado. Vê esse negocinho a seguir. Roda assim e pausado. Se não usar, você fica cego. Cheiro na bunda. Não sei lá. Vamos lá subir. Será? Jati, cheguei. Jati, fui. Jati, fomo. Jati, chegamos. Jati, vamos ali. Jato, vai para todo canto. Estamos chegando em Jati, no Ceará. Jati, no Ceará. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos eu, Ronaldão e Ronaldinho. Ronaldinho e Ronaldão. Jati, estamos chegando no Cearázão. Bem-vindo a Brejo Santo, Jati e tudo mais. Mas aqui é Jati, Jati. Já que eu fui, cheguei. Já que eu cheguei, cheguei. Cidade de Jati, no Ceará. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Jati. Estamos chegando em Jati, no Ceará. Aqui no Jati tem um posto BR. Se você passar aqui no BR, dê um abraço no Jorge. Jorge é o dono do posto aqui, BR, de Jati. É nosso conterrâneo de Cumaru, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Jati, população 8.130. 8.130. Vamos lá no posto. Olha o posto lá na frente. Vamos lá no posto. Dá um abraço em Jorge. É o posto dele aí, companheiro aí. O posto aí do posto. Jorge. Nosso companheiro Jorge. Chegar aqui em Jati, dê um abraço nele. Quem mandou foi o Maru. Ele tá logo ali. Parece que ele tá ali. Vai direto, companheiro. Vai no posto. Vamos entrar aí pra ver.